E aí, tudo de boa Brasília? Já tem uma programação para esse fim de semana? Ainda não? Então fica comigo e confira as dicas que eu separei para você. Em sua oitava edição, o Brim da Brasília já tem data marcada. Acontecerá na semana mais romântica do ano. Começou ontem, mas hoje tem também. Vai ser das 18h às 23h lá no Brasília Palace Hotel. Os ingressos variam de R$ 90 a R$ 150. O frio está chegando e com ele, a ideia é de esquentarmos esta estação. Nessa sexta-feira, às 22h, acontece o inverninho lá na Pink Elephant. Então tire seu casaco e cachecol do armário e venha sentir o calor da nossa pista de dança com o melhor line da cidade. Os ingressos custam a partir de R$ 50. E começa hoje e vai até o dia 15 de julho o Budweiss Basamento Brasília. Vai ser lá no porão do Estádio Nacional. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 270. A programação completa você confere lá no nosso site. E no sábado acontece o seu CBB em concert. A partir das 16h, a entrada custa 1kg de alimento não perecível. Já no sábado, o Clube da Ascad em Brasília receberá mais uma edição do UpClub. Vai ser a partir das 20h lá no Clube da Ascad. O ingresso custa R$ 80, perde não. E também no sábado acontece a terceira edição do Bêbado ao Quadrado, lá no estacionamento 10 do Parque da Cidade. Às 11h da manhã. A programação completa está lá no nosso site. Mamães, papais e bebês, preparem-se para viver uma experiência transformadora. Pois no dia 16, 17 e 18 de junho, acontece o espetáculo Cuco. A linguagem dos bebês no Teatro do Museu Nacional. É de graça. Passa lá no nosso site e confira a programação completa. Já pensou em um arraiá com todos os quintudes tradicionais de festa junina? Junto com a gastronomia mais gostosa do Brasil, o Inverno Produções Pensando em Você apresenta o Arraiá do Parque Gastronomia Nordestina. Vai ser no estacionamento 12, das 17h às 3h da madrugada. A entrada custa apenas R$ 5,50. Perde não. E quem gosta de Copa do Mundo aí, sabendo das respostas da maioria dos brasileiros, a festa Praia Sunset acontece nos dias 17 e 27 de junho. Durante a Copa, todos os jogos com transmissão ao vivo lá na Mormai da Ponte JK. Além disso, muita música eletrônica. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 70. E no domingo acontece o Circuito das Estações Etapa Inverno. A largada é às 7h da manhã lá perto da Funarte, no Eixo Monumental. As distâncias são de 5, 10 e 16 quilômetros. Nos vemos lá. E aí, gostou? Lembrando que essas e outras dicas você confere no site do De Boa Brasília e também, é claro, no portal do Jornal de Brasília, porque lá você não perde nenhum ponto da notícia. Reúna a sua galera e aproveite o seu fim de semana. Na semana que vem, eu tô de volta trazendo outras dicas pra você. Fui juízo! Fui juízo!